Vamos desligar os monitores pra May descansar. Vamos desligar os monitores. Pai, não! Pai, não! Pai, não! Pai, não! Pai, não vão só assistir ao show, vocês vão ser o show. E todo esse poder está nas suas mãos. Com essa criatura poderosa ao meu lado, eu seria intocável. Pai, não! Pai, não vai desligar os monitores. Pai, não vai desligar os monitores. O que é isso? 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 O que é que eles tivessem comida para eles não caçarem uns aos outros? Onde é que está? 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 Onde é que está?